Boas notícias! Temos noção de quais são os personagens que vão estar na 2.8 Sim, noção boa dos 5 estrelas, das armas de 5 estrelas E também já temos o pessoal dando palpites dos 4 estrelas por, bom, aquela coisa básica que a gente conhece Tempo que não aparece Eu sou o HMCGBR, seu criador, que fala de coisas oficiais, builds, dicas, games, impact Bom, então se você não quer perder esses assuntos, se inscreve logo no canal, beleza? Então vamos falar disso, banners, porque, bom, quem me conhece já tem uma ideia, né? Vocês, os desesperados, parabéns, de novo, o Kazuha, parece que a nossa corajosa, confiável, foi lá e falou Kazuha, primeira parte Sim, Kazuha, primeira parte, com o quê? Com a arma dele, lógico, né? Geralmente pela liberdade E bom, junto, assim, pra alguns a felicidade, pra outros podia ser o oposto, por causa do banner de armas É o próximo personagem? Pois é, é uma que eu não tenho Pois é, a Klee Klee e Kazuha E já que a Klee tá lá, bom, a Klee meio que ela não tem uma arma de assinatura, então É, pois é, esse banner tinha sido incrível, mas Vamos ter que ficar com orações mesmo É, pois é Vamos ter a Klee, o Kazuha O Reizou, pra quem queria É, o Reizou tá na área No primeiro banner, junto com o Kazuha E vão ter orações É, pois é Vamos dar uma explicadinha um pouco por cima da situação aqui Pra quem nesse mais de um ano Porque o Kazuha, assim O Kazuha chegou quando, no caso? Ele chegou Antes da 2.0 E agora tá chegando, voltando, no caso Antes da 3.0 O Kazuha é o caso por causa disso aqui Ele tem um buff Fácil de aplicar E efetivo Poderoso Pouca coisa dá dano elemental E o caso já dá de boa Só você espalhar o elemento que você quer e tá feito É simples de usar E ainda tem o Sombra Verde que ele usa Equipamento pra ele é aquela coisa que a gente já tá careca De saber, careca Você mete ele nível 90 Porque ele é feito totalmente em proficiência E aí o espalhar dá mais dano quando ele tá nível 90 Talento Upa quanto você quiser Porque ele vai tá totalmente em proficiência Outra coisa bacana O equipamento de proficiência é o Sombra Verde Ele tá preso no Sombra Verde Só que tipo, de qualquer jeito você vai colocar a Sombra Verde Porque ele aumenta o dano de espalhar E muito E o Sombra Verde que ele usa, que é o de proficiência Dá pra você colocar na Sucrose e no Vente Então meio que tem 3 personagens que usam o mesmo equipamento O que torna possível que você já tenha esse equipamento pronto pra ele Então aquele negócio Ele tem a arma do ferreiro também Ou seja, uma arma fácil de fazer pra ele Então sim, o caso é um personagem que Vai valer a pena você pegar Por causa que o buff dele é fácil e efetivo Poderoso Ele tem um controlezinho de grupo também Ajuda você um pouquinho a alcançar os lugares mais altos Porque ele voa Então aquele negócio O Kasuha é um dos personagens que é mais da hora você conseguir ter na conta Que vai fazer uma diferença pesada Assim como a arma dele É prazer, porque não conhece Juramento pela Liberdade O que essa espadinha faz? Ela dá proficiência pro Kasuha Sim, dá mais do que Espinho de Ferro Que é a arma do ferreiro E a passiva é da hora por quê? Dá na lata 10% de dano pra quem equipar Fez reações elementais A equipe ganha 16% de dano De ataque normal, carregado e imersivo E ganha também Olha aqui o que mais Um pouquinho de ataque Se eu não tô enganado Que é ataque Dura 12 segundos Você pode reativar 20 segundos Depois que você ativou o buff Ou seja, 8 segundos 100 Duas reações elementais O Kasuha faz o quê? Ele sobe com a habilidade e faz uma reação Você espera um pouquinho e desce Ele faz outra reação Ou seja, ativa na lata essa passiva Quem pode usar qualquer personagem de espadas É isso, na boa Mete isso no Bennett Na Jean Vai ser fantástico Porque essa aqui é uma das melhores espadas Pra buff que tem Na verdade, acho que é a única Que tem o buff pra equipe Então sim, acredito Isso aqui é um up instantâneo pra tua conta A Klee não é uma personagem ruim O problema é que graças a ela O banner de armas foi estragado Por quê? Bom, pra quem não sabe Podia ser a Yoimiya no lugar dela E vocês conhecem qual é a arma da Yoimiya, né? É uma arma meio nichada também Só que é melhor do que o Orações Mas enfim, falando rapidinho na Klee Sim, ela é uma maga De curto alcance Que joga bombinha por aqui e por ali Por isso ela tem aquele apelido carinhoso Sim, ela é uma fofura Bom Nós ganhamos já um livro grátis pra ela Aquele conto de Dodoku Que é a bacana O esquema da Klee é Ela é difícil de masterizar Porque ela tem uns combinhos meio chatinhos Mas dá também jogar simples Assim, de qualquer jeito com ela E é isso, o dinheiro é dela Ela é uma personagem mais nichada Porque tem muita opção de DPS Pyro Vai pegar ela e usar ela quem quer A maioria vai correr pro caso Porque, bom Se você não tem Klee Ou você não jogava quando teve um rerun dela Ou você não quer ela É um dos dois Então, bom Vai atirar na Klee realmente quem quiser Porque necessário ela não é Vamos falar agora do problema Que é o Orações Ele é um livro bacana Porque dá taxa crítica Só que quando você olha pra passiva Você entende porque ele é zoado Em primeiro lugar Isso que é uma arma do mochileiro Então sim Pode ser que você já tenha pego isso Em um outro pire seu De um outro banner de armas Ou no próprio mochileiro Então pode ser que vocês não tenham Bão outras lembranças desse livro Porque ele estragou a sua felicidade Pois é Velocidade de movimento eu acho meio meia A passiva é bacana Dando ela mental Só que, bom Você tem que ficar 4 segundos em campo E o problema é isso Quais magos ficam em campo Por bastante tempo pra usar isso? Costumam ser os magos Que são forçados a ficar mesmo em campo Tipo quem? Ah Yanfei Vocês não tão vendo Porque minha câmera tá em cima Mas esse livro tá equipado Na Yanfei Porque, bom Quando ela sai de campo Ela perde a explosão E é a Klee A Klee dos monopairos da vida Porque a Klee do monopairos Usa a explosão elemental Então meio que Essas duas personagens Usam bem esse livro Só que aqui é negócio Não usa por completa passiva Porque é muito tempo Que tem que ficar em campo Acho que nem o Xiao Fica 16 segundos em campo Mesmo assim Quando você completasse 16 Você ia sair E não ia nem fazer O uso do quarto stack É, então sim Esse livro é meio zoadinho Porque a passiva dele Você perde ela Toda vez que sai de campo E demora pra juntar ela Como demora Mas taxa crítica Bem-vinda Pelo menos isso, né Prazer Esse aqui é o Reizou Porque ainda não conhece ele A gente já falou muito dele Eu vou tampar por minhas seguranças As imagenzinhas aqui Mas explicando Ele ganha dano a Nemo Na ascensão Ele é um mago Sim, primeiro mago do jogo Mago a Nemo Que bom ele ganhar dano a Nemo Na ascensão, né E o esquema dele é o quê? Ele dá dano baseado Na habilidade elemental Que é um dano bem poderoso E também ele dá um pouco De dano na explosão Então sim O Reizou é focado Em ganhar Stacks Da habilidade elemental dele Pra você ficar o mínimo possível Carregando Pra você dar ela Pra ela dar um dano absurdo Ela consegue puxar um pouco Os inimigos agora O que é da hora Como ele ganha os stacks Da habilidade Redemoinho Fez Redemoinho Ele ganha o stack Ou seja Ele tem que fazer Redemoinho Sim, ele tem uma passivinha Que dá proficiência pra equipe Que é da hora Diferente da Sucrose O Reizou sim Ele é feito baseado em Ataque Dano a Nemo Dano crítico Taxa crítica E por aí vai É sim Eu vou falar mais uma vez Ele não é pra dar dano De ataque normal Ou carregado Ele é pra dar dano Com a habilidade elemental dele Em especial Seria tipo a build Do Sheldon No fim das contas Colocaria no Reizou A build antiga Não com certifato novo Demorou Demorou Mas voltou A maluquinha dos fogos De artifício Tá aí A Yoimiya Pois é Ela vai estar na segunda parte Trazendo o arco dela A agitação trovejante E fazendo um banner de armas Fica bem interessante Porque se realmente For a Tumul do Lobo Bom, a Agitação Trovejante Tumul do Lobo Vai ser um bannerzinho interessante Por mais que a arma dela Seja encheada pra caramba Mas explicando a Yoimiya Como é que ela é Ela só dá dano Single Target Esquece Ela não tá dando Em alvos múltiplos Ela tem que ir rapidinha Ela tem um dano muito bom Ela é fácil de masterizar Então ela é um personagem bacana Pra você que tá começando agora E é isso mais Build padrão de DPS Mas o ponto é esse da MMA Tem arquinho do ferreiro pra ela Qualquer coisa Tranquilo Então seja feliz Quer pegar ela? Fica à vontade Ela dá um dano da hora Só a explosão dela Que é meio fraquinha, né E ela é fácil de usar E bom, a Agitação Trovejante Prazer Porque não conhece a Agitação Trovejante Ataque base padrão Dano crítico Beleza Dá ataque pra quem usa E ó Usou ataque normal Que deu dano no inimigo Ganha um stack Ou seja Ganha dano de ataque normal Os stacks tem duração independente 5 segundos Beleza Usou a habilidade elemental 10 segundos Opa, a habilidade do inimigo Dura 10 segundos Aqui ó Mais um stackzinho A sua energia tá abaixo de 100% Você, opa Ganhou um terceiro stack Então meio que acontece isso Como você pode perceber É um arco nichado Mas extremamente poderoso Porque com 40% de dano De ataque normal Dando dano crítico É poderoso E como eu falei Pode ser que a Tumul do Lobo Apareça junto Como eu posso resumir A Tumul do Lobo Pilha de ataque por cento É isso que ela Ela é uma pilha de ataque por cento Só que Ela tem uma coisa interessante Se você pegar uma Tumul do Lobo Meus parabéns Você tem uma arma Que quando ela ficar cansada De ser arma de DPS Vai ser arma de suporte Por quê? Sim, ela é uma pilha de ataque por cento Sim, ela dá ataque na passiva Só que acertou um oponente Com vida abaixo de 30% Todo mundo da equipe Ganha por 12 segundos 40% de ataque Eu sei, eu sei É uma vez cada 30 segundos Que é chato Enfim, acontece isso Quando essa arma Ficar cansada em um DPS Ela vai pra onde? Pra um suporte Então sim, essa arma aqui Tem uma vida longa pra caramba Mais até do que as outras armas de DPS Porque ela vira arma de suporte depois É, e sim Ela tá no mochileiro É, mas no fim das contas É uma das melhores armas do mochileiro mesmo Seguinte Dois pedidos pra você Discord Beleza E eu abri um clube de membros Então que tal você ajudar a manter o canal Valeu Agora vamos falar da última parte do vídeo Que é o quê? Quais quatro estrelas podem aparecer? Bom, de novo Não mudei aqui à toa Aqui tem mais chances de aparecer Ninguang Em seguida vem o Shink-Yu Depois vem a Beidou Com a mesma chance do Shink-Yu Aí depois vem o Toba E por fim vem a Jona Minha opinião Afixo Se ela seguir a regra dos outros personagens Que teve fantasia Ela deve estar em um banner Qual banner? Eu suponho que seja o primeiro É, se bem que eu acho que a gente vai ganhar uma Ficha de graça Enfim, isso não importa Porque a Jona a gente ganhou ela de graça E ela tava no banner Mas o que acontece é Se a Ficha e a Shin-Yu Não estiverem nos banners É essa a ordem Só que bom Se elas estiverem A Ficha tem mais chances de aparecer do que a Jona E se eu tivesse que chutar um personagem Chutaria o Toba Porque bom Nós temos o Kazuhá Com o Reizou A Klee O Toba combina O Toba é um personagem de escudo A Klee joga um pouquinho em Monopyro Quem sabe o Toba apareça E o outro personagem Não sei Pode ser o Ningguang Se fosse o Shin-Kyu Oh, se fosse o Shin-Kyu ia ser da hora Os personagens podem aparecer nesse Ningguang com mais chances Em seguida vem o Shin-Kyu Com a mesma chance da Beidou Depois nós temos o Toba Com a Ficha E a Jona por fim Sendo que tem menos chances de aparecer Mas mesmo assim Eu acho que a Ficha vai estar sim nessa versão A Shin-Yu Não sei Pode ser que ela apareça Porque vai onde conduz ela no escudo páreo também Tem que esperar pra ver Mas é isso Primeiro banner nós vamos ter Kazuhá Reizou Com o Klee Em seguida nós vamos ter De arma deles Vamos ter A Joramento pela Liberdade E a Orações É, a Orações estragou um pouquinho Só que ela Pelo menos ela tem taxa crítica E na segunda parte Pode ser que nós tenhamos Pode ser não A gente vai ter, né Vamos ter a Yoimi Então deve ter o arco dela Uma agitação é um arco bom E se vier a Tumul do Lobo Vai ser um banner de armas Nichado Mas interessante Nichado Porque, bom A agitação Travejante É muito, muito focado Em personagens de ataque normal Tá difícil colocar outro personagem Bom, pro vídeo de hoje foi isso Eu espero que você apoie o canal Beleza? Então Espero que as gemas deem Pra mim amanhã E pra você na próxima versão Então falou Tchau pra você Tchau 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 Obrigado.